eu tenho que andar sozinho, eu que faço o caminho, tá ligado? Eu trilho o caminho pro cima, velho. Tá soltando tudo? Eu tentei, eu tentei, eu pensei numa referência de soltar tudo mesmo, mas eu não soube encaixar alguma ideia. Tenho uma visita aqui em casa, do nada sai um urro do meu notebook. E aí, mano, salve, brother, salve, demorou, mano, bora bancar o milde aqui, mano, bancar o milde é importante também, Rosângela. Bancar o milde é o importante, mano, mas ele tá ligado que o casal vai cair por lado dele já já, velho. Mas que aí já já, Rosângela, que aqui, mano, a porrada vai começar, olha lá, mano. Fez nada no segundo turno, pá, mano. Eu vou baixar aqui, mano, uma 4-2, mano. Que eu tô com raiva, tá ligado? Não tô nem aí, mano, vou soco na cara mesmo. E é isso aí, velho. Pô, louco, mano. Olha lá a play do cara, velho, olha a play do cara, mano, olha lá, mano. Tá beleza, mano, tá beleza, eu vou pegar ele de jeito, mano, vou pegar ele de jeito. Olha lá, velho, olha a play aqui, o Rosângela. Olha a play aqui, mano, vem tranquilo, vem tranquilo, mano. E aí? E aí, Rosângela, olha lá, mano. Tamanho do truto aqui, meu irmão. Demorou, né, mano? Fazer troca humilde aqui, porque eu não tenho o que fazer, mano. Ah, beleza. Ah, beleza, tamo ganhando mesmo aí, mano. Não tô pronto. Olha lá, mano. Segue a curva e porrada na cara, mano. Já é, já é, mano. Já é, Rosângela, já é, mano. Olha o domínio de mesa, velho. Olha o domínio de mesa. No noturno, você tá ligado, velho? Que é só mão bruta vindo, mano. Só mão violenta. Ok. Uh, shit. Isso é perigoso. Que complicado pra mim, Rosângela. Ficou esquisito isso aqui, velho. Somos cara de Rosângela lá também, velho. Seria engraçado, velho. Vou chamar todas as minas de Rosângela, velho. Acho que vou fazer isso aí, mano. Tipo, a Rosângela vai ser uma ex que eu não soube superar, velho. Demorou. Tem uma boa história essa já. Interessante. Demorou, Rosângela. Agora vai vir os caras parrudos, mano. Eita. Porra, velho. Caralho, ele me pudeu, hein, velho. Demorou, mano. Não tem problema não, mano. Faça a troca aqui, mano. Se ele quer peitar 9 de dano, peita aí, meu irmão. Tô nem aí, velho. Tô nem aí, Rosângela. Aí é sacanagem, hein, Rosângela. Aí é sacanagem, mano. Tô ficando um puto, meu. Caralho. Demorou, mano. É isso aí, mano. Trabalho na base do top deck mesmo, meu irmão. Tô nem aí, brother. Quanto de dano isso aqui? Esse aqui é 6, esse aqui é 7, esse aqui é 8, mano. 17. Demorou, demorou. Tá moendo, tá moendo. Não tô tendo um alvo pra isso de jeito nenhum, mano. Eu costumo trabalhar só. Really? Sério? Ok. Tudo bem. Tô fácil de novo, não tem problema. Demorou, mano. Tô ganhando valor, tá ligado? Tô nem aí, meu irmão. Baixo de novo. Que play é essa, brother? Ô, louco, velho. Esses top deck tão de tiração comigo, hein, meu? Tá de tiração comigo, mano, esses top deck, velho. Olha lá, Rosane. Olha lá, mano. Ô, louco, o cara tiltou lá, velho. O cara tiltou, velho. O que aconteceu? O que a Rosanejila fez pra tiltar o cara? Ok, qual é a play aqui? Essa mão tá um pouco esquisita, hein? Isso aqui mesmo, Rosanej. Tô nem aí, mano. Isso aqui, mano. Vou colocar uma criatura aqui mesmo. Demorou, velho. Demorou, velho. A gente não fez nada. Olha lá, velho. O tamanho da touch do bicho ali, mano. Olha lá, mano. O cara acha que pode me parar, Rosanejila. Olha a posição do doido aí, brother. Olha a posição do maluco, Rosanejila. O que esse cara tem na cabeça, meu? Tem merda, Rosanejila, porra. Tem merda, mano. E não vai ter perdão, não, mano. Olha lá, mano. Olha a play, Rosanejila. Olha o domínio, mano. Olha o domínio, Rosanejila. Você tá doido, mano. E o plano de fundo, o quê? O que tem o plano de fundo? Já é, Rosanejila. Dominado a mesa, mano. Dominado, mano. Tem mais Brutamonte da onde veio esse, velho. Caralho, esse cara tá tendo resposta pra tudo, velho. O cara tá voltando sempre, mano. Eu não consigo matar ele, Rosanejila. Esse cara não morre, mano. O que tá acontecendo, Rosanejila? Esse cara não morre, meu. Não é possível, mano. Esse cara não tá morrendo, não, mano. What the fuck, velho. Como assim? Como assim, mano? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse cara não morre, Rosanejila. Holy shit. Qual é, mano? Esse cara tem que morrer, Rosanejila. Não é possível, velho. Stop deck do maluco, velho. O que tá acontecendo aqui, mano? Olha lá, velho. Vem na hora errada os bagulhos, velho. Vem na hora errada, mano. Quase no letal, mano. Quase no letal, mano. Tô setando o letal, velho. Quatro, cinco, seis, sete. Não morou, mano. Não morou, velho. Tranquilo. Mano, tranquilo. Lá vem merda, mano. Lá vem merda pra cima de mim, velho. Qual vai ser a bosta, velho? Quase no letal, velho. Quase no letal, velho. Sua freguesia não é bem-vinda. Puta que o pariu, Rosanejila. Olha a babaquice do top deck do maluco, mano. Eu não acredito num bagulho desse, mano. Como pode, velho? Olha isso, mano. O cara não para de tá top deck, mano. Que malaguice. Puta que o pariu, velho. Tô incrédulo, velho. Tô incrédulo, mano. Se ele tiver outro top deck, mano. Eu vou banir esse cara da minha vida, velho. Eu vou ter que banir, mano. Esse cara não morre, mano. O que que tá acontecendo, mano? Que loucura, velho. Como pode, mano? Olha lá, Rosanejila. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Como pode? O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, mano? Eu tenho 10 cartas de custo 8 pra cima, mano. E esse cara tá conseguindo limpar a mesa como, mano? Olha lá, velho. Eu não consigo, mano. Não tô conseguindo de jeito nenhum, mano. Tô nem aí, mano. Sinergia rolando, mano. Como eu tinha uma misplay, né, mano? Mas beleza. Podia ter deixado uma 1-3, mano. Mas tranquilo, mano. Tranquilo. É que eu tô tiltado, velho. Tô tiltado, mano. Chutei demais, mano. Tá beleza, mano. Tá beleza, mano. Tá moindo, mano. Tá beleza. Pega nada, mano. Pega nada. Esse cara vai morrer ainda, mano. Não é possível, velho. Esse cara tem que morrer no próximo turno, Rosângela. Não é possível. Morreu. Morreu, mano. Não é possível. Não é possível, mano. Você tá doido, meu irmão? Como esse cara não morre, Rosângela? Puta que pariu, velho. Esse cara tá de sacanagem comigo, mano. Só pode ser, mano. Só pode ser, velho. O cara não morre, Rosângela. Não é possível. Agora ele vai morrer, mano. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Não tem top deck salvar ele. Já é, mano. Já é. Já é, Rosângela. Ele é eliminado, mano. Porrada na cara. Saudações. É do tamanho da sua mãe, droga. Eu ia fazer essa piada. Eu já ia fazer essa piada aqui. Sabia que ia vir merda pra cima de mim. Eu ia falar, a primeira é da sua mãe. Ha-ha! Ha-ha! Demorei. Demorei. Um dia, eu vou ser que nem você. Cega a curva, Rosângela, meu. Já é, velho. Já é, mano. Tentava falar desse jeito, velho. Já é, velho. Já é, mano. Deixar o pessoal novo na vibe. Vamos aí. Eu não vou fazer mais o boço. É muito cansativo. Descobrindo várias coisas desse personagem. Demorou, mano. Demorou. O que é isso, mano? Counter spell, mano. Esse cara tá atacando uma de louco pra cima de mim, mano. Que porra é essa, Rosângela? Olha lá, mano. Vou colocar o saqueador aqui, então, mano. Que porra é essa, meu irmão? Duplicar, mano. Pode crer, velho. Nem lembrava dessa carta, meu. Nem lembrava, Rosângela. Ok, né, mano? Mas eu troco o Mild. Eu troco o Mild, né, Rosângela? Eu não consigo fazer... Eu não consigo interpretar esse personagem sem fazer essa voz escrota, velho. Famosa bruxada, velho. Ó, meu Deus. Lá vamos nós, mano. Nossa, olha a jogada do maluco, velho. Mãe de blu, hein? Saudades dessa carta, Rosângela. Puta que o pariu. Elevadíssimo o QI do cara, mano. Elevadíssimo, mano. Não tem pra ninguém não, mano. Olha lá, velho. Eu posso baixar isso aqui, mano, e dar um tiro na galinha, mano. Que louco. Que louco, mano. Não tem o play, mano. Tem que usar isso. Horrível. Horrível, horrível, horrível. O negócio é em face, Rosângela. Caguei, velho. Caguei não, velho. Tô com medo. Uma troca, mano. Uma troca da humildade, velho. Mas igual flammejante, é problemático. Esse cara do pergaminho parece muito bom, mano. É um formio violenta junior, velho. Formio violenta junior, velho. O resto. Ó lá, mano. De novo. O cara tem bola, velho. Ó lá, mano. Compensado, compensado, velho. Nossa, minha curva, mano. Minha fucking curva, velho. Minha fucking curva. Essa vai ser boa. Forminho. Pô, isso aqui é meu fetiche, hein, Rosângela. Isso aqui é meu fetiche, mano. Eita porra. Lá vai, palhaçadas. Então, beleza, mano. Então, beleza, mano. Play humilde pra caralho, velho. Demorou, mano. Fechou o rolê. Já é. Qual é? Tranquilo. Ó lá, minha... A curva da minha mão é tal grama. Tá no grama. Vejamos. Vejamos. Vejamos o que vai acontecer aqui, velho. O bagulho vai ser louco, mano. Caralho. Na arena parece que vai estar um NG ambulante, velho. Meu Deus. O que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus. Meu Deus. Eu não tenho espaço pra mais criatura. Acho que eu não contava que ele não tinha mais espaço. Vamos play baixar isso, talvez? Não sei, né? Tá aí. Firme e forte na mesa o bagulho. A NG tá da hora desse jogo, hein? Não sei se ele devia estar gastando essas coisas assim, mas beleza. Ai. Que mão é essa? É isso que eu tenho a dizer, velho. Que porra de mão é essa? Demorou, mano. Cava, cava. Cava, cava, Rosângela. O cara se afobou, velho. Com certeza. Bom, mas ele ainda tem outra magia na mão dele. Uma curazinha faz muita diferença. Eu aguardei esse momento pra isso, galera. Big place. Big place, vamos lá. Se liga, velho. Caralho. Agressividade, esse doido. De dano ele tem? Muito. Ufa. Ufa. O que eu posso fazer aqui? Acho que eu perdi, né, velho? Se for counter spell, eu perdi de qualquer forma. Não tem o que fazer, né? Devia ter ganho armadura só um pouco. Gente! Missplay dá vergonha aqui, velho. Ah, mas eu tinha que fazer, né? O que eu podia fazer? Eu... Eu realmente não tinha o que fazer, velho. Eu podia ter ganhado armadura e passado o turno encher a mesa de novo. Ah! Demorou. Esse deck idiota que eu montei tá ótimo. Se afoba não, velho. Hã? É lo que dá. Legenda por Sônia Ruberti